Como é que o basquete entra na minha vida? O basquete entra na minha vida através de um convite de um amigo meu, que me convidou, ele tinha mais contato com o basquetebol, eu nunca tinha tido experiência até o mês 12, dos 12 até os 14 anos mais ou menos. Eu nunca tinha havido contato e ele me convidou e a gente começou a jogar. Na primeira vez que eu fui, era uma resistência, porque eu não gostava tanto de basquete, mas conforme eu fui jogando, acho que a questão do ciclo de amizade que a gente teve foi o que me motivou a ficar lá, continuar jogando e depois a criar o que a gente tem hoje, que é o grupo dos Snakers, que a gente joga. E foi esse o meu primeiro contato com o basquetebol, através do convite de um amigo. E falando dos Snakers, como é que surgiu esse projeto com teus amigos? Como é que vocês tiveram essa ideia de criar o projeto com teus amigos? Sim. Cara, na verdade foi tudo meio que espontâneo, vamos dizer assim. As coisas foram acontecendo, né? Mas dá pra dizer assim, antes eram uns quatro amigos, né? Esse meu amigo que me convidou e outros dois colegas de trabalho. E a partir daí a gente foi agregando. Eu fui convidando amigos, colegas meus, vizinhos ali, que se localizavam na praça ali também, né? Que ficava de fácil acesso. E a gente foi jogando. Isso até 2014, onde foram agregando outras pessoas de outras regiões de Porto Alegre, né? E pra chegar onde chegou hoje, assim, mesma coisa. O pessoal, a gente acabou se localizando em outra praça, né? Que fica na Vicente da Fontoura. E é um local bem mais centralizado, vamos dizer assim. E com muito mais fluxo de pessoas, né? O pessoal passava, olhava ali, que tava jogando, uma movimentação diferente. Uma galera que joga basquete, acabava se identificando e acabava se agregando. O pessoal hoje, assim, se criou um grande ciclo de amizades a partir disso aí, né? E aí se consolidou o que a gente apelidou lá atrás, na Disney. O pessoal que gosta de jogar basquete. E não necessariamente, assim, tinha dons, assim, de... Dons, eu digo no sentido assim, conhecer fundamento e tal. O pessoal chega por lá, quer jogar. E a gente tá disposto até a trabalhar isso com eles também, assim. Em questão de fundamentos e de jogo mesmo. O pessoal que não tá acostumado. Mesmo não tá acostumado. E aí o pessoal que tá afim de jogar, vocês começam a explicar mais um tipo básico. Exato. E aí o pessoal começa... Continua, né? Exato. É que eu, quando eu entrei na instituição aqui, né? Eu comecei a fazer parte do grupo universitário de basquete. E foi aqui que, na verdade, eu comecei a ter essa vivência maior com basquete. E a partir daí, né? Estando na área da educação física, eu comecei em alguns momentos também, querendo já aplicar uma certa didática lá com o pessoal. Então, depois, como foram agregados, né? Outras pessoas que já tinham uma experiência maior, uma bagagem, vamos dizer assim, no basquete, começou a se criar essa metodologia, vamos dizer assim, né? Mas não seria bem a metodologia mais. Comecei a criar esse tipo de vício mesmo. O pessoal via que tinha alguém que é novato que gosta de basquete. Vamos ajudar ele a crescer no basquete e motivar ele cada vez mais a participar, né? No esporte. Assim que funciona hoje lá. Assim que funciona hoje lá.